Bom, agora eu convido você de casa a embarcar nessa história com a gente. Você sabe que a pandemia tirou de nós o direito de abraçar, de visitar parentes queridos, de dar um beijo em alguém que você gosta. Eu nunca pensei que fosse passar por isso. Você quer beijar uma pessoa, né? A sua neta, por exemplo. E aí, você não pode, a sua filha, complicado, né? E até tirar você de lugares que, de repente, trazem coisas boas, felicidades pra você. Mas, já pensando em quando tudo isso acabar, alguns artistas da região se uniram pra passar uma mensagem de amor e de fé. A composição recebeu o nome de Um Ato de Amor. O nome já é bonito, né? Um Ato de Amor. E o que diz essa letra é a prova de que, vem cá, o mundo tem jeito. O desejo de deixar os dias de isolamento social mais leves, levou um grupo de músicos da região a participar de um projeto chamado de Ato de Amor. Cantando, cada um na sua casa, eles produziram um vídeo, onde apresentam uma canção autoral, escrita pelo William e pela Carol. Olá, pessoal do Bem na Hora, eu sou o William Costa. E eu sou a Carol Marquesi. Somos de Birigui, somos compositores da música Um Ato de Amor. Essa música surgiu depois que a gente percebeu quão valioso que é um abraço hoje, né? E quantas coisas pequenas a gente foi perdendo durante essa pandemia. Como sair com os amigos, cumprimentar as pessoas na rua, visitar as pessoas. Coisas que a gente nem dava valor antes e que hoje nos fazem muita, muita falta. E foi bem nesse misto de sentimento que a gente resolveu escrever a música, né? A gente resolveu pôr no papel. E depois que a gente compôs ela, a gente mostrou com a mãe nele. E na emoção dela de ouvir a música, quando ela ouviu a música, a gente percebeu que não era um sentimento só nosso, né? Que era um sentimento de mais pessoas. Com a música pronta, o William e a Carol passaram a convidar pessoas para fazerem parte do projeto. A aceitação foi imediata e o trabalho, que durou 30 dias para ser feito, enfim, foi concluído e postado nas redes sociais. A letra retrata o que cada um de nós espera viver daqui pra frente, quando a pandemia passar e o mundo voltar a ser um lugar sem a ameaça do coronavírus. A tempestade vai passar e o sol cantará brilhar. Famílias serão reunidas e a felicidade retornará. E a alegria será. Desde novo as crianças, brincando nas ruas, os amigos se encontrando, não estarmos mais sós. Brilhará o braço apertado em nossos avós. Meu nome é Ana Paula Teixeira, sou da cidade de Mirandópolis e eu participei do projeto Um Ato de Amor, como um dos vocais da música. E falar desse projeto é uma alegria, porque desde o início foi uma união de amigos que queriam falar de amor, queriam falar de esperança, e arrumaram uma desculpa perfeita e arrumaram uma forma de estar juntos. E aí, pessoal? Meu nome é Carlos Eduardo, sou vocalista da banda Mã aqui de Birigui. E eu recebi o convite do William e a Carol pra fazer esse projeto, pra fazer parte desse projeto, Um Ato de Amor. E pra mim, assim que o William me mostrou a canção, me pediu pra gravar os violões, pra gravar o vocal também, a parte vocal, eu aprendi a canção, eu ouvi a letra, pra mim foi uma coisa diferente, foi uma coisa que me motivou nesse momento que estamos passando. Então, eu espero que o projeto alcance as pessoas do jeito que me alcançou. Quando o William e a Carol me convidou pra fazer parte desse projeto, ele veio como resposta às angústias do meu coração, né? Transformar esse distanciamento em um Ato de Amor foi, assim, uma das minhas maiores batalhas nesse tempo de pandemia. A mensagem de esperança serve de alento em dias de incerteza sobre o futuro. E dar o braço apertado em nossos avós. Que delícia poder rever os nossos irmãos, da música, estarmos juntos, mesmo separados. Lindo demais, eu só tenho a agradecer ao William por essa iniciativa tão linda que ele teve com esse projeto e dizer que sim, hoje eu creio que vamos sair dessa e que vai ficar tudo bem. Muito obrigado. Dentro da nossa casa foi um verdadeiro Ato de Amor. Que alegria será Ser o sininho no altar Levar os filhos pra escola Passar o capítulo Joga a bola Mas hoje a distância Que se transformou Em um Ato de Amor Um Ato de Amor Um Ato de Amor Que lindo, né? Nome lindo Um Ato de Amor É, gente, o possível não se emocionar, né? Quanta saudade de fazer essas coisas que a gente não dava tanto valor, não é verdade? Eu acredito que o dia em que a gente abrir aqui o Bem Na Hora e dizer, ó A pandemia acabou Nós vamos estar vivendo em um mundo diferente Mas não porque o mundo vai mudar, não Para, não é isso O mundo vai ser o mesmo A mudança vai estar em cada um de nós Em dar um abraço nos avós Em levar o filho na escola pra soltar pipa ou pra jogar bola como diz a letra Tomara que essa pandemia termine logo Nós estamos fazendo orações pra que isso possa acontecer, né? E hoje, no final do programa do Bem Na Hora a gente vai encerrar com esse clipe com artistas da nossa região Quero aproveitar pra aplaudir todos vocês que participaram do clipe Todos, todos Legal, gente?